Bom gente, bom dia meu povo, olha aí 20 reais, estou aqui no mercado, desafio dos 20 reais Será que eu consigo comprar alguma coisa com 20 reais aqui, fazer um almoço? Será que eu consigo meu povo? Então acompanha o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E vamos embora comigo, vamos ver se a gente consegue fazer um almoço com 20 reais, desafio Vamos embora O Theo está aqui, dá tchau Theo Tchau Vamos embora, estou indo aqui na Costa Azul, Costa Azul de Curitica, mercado perto da minha casa Vamos embora, Theo Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack this if we went and going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The city escape by night Wanna catch my photos Where you go Every corner twice as bad There'll be my treasures Like a girl We're getting here at the market It's cold here, right Theo? Eita, but it's a lot of fun Oi Eita, but it's a lot of fun Vamos lá, Theo Vamos lá Eita, but it's a lot of fun Pipoca Olha aí, coxa sobre coxa, 7,19 kg Dá pra fazer também, hein? Brumet, 12,98 Malitel O Malitel Senta aí, Theo Fica quietinho Vamos ver o preço de outra coisa Franga passarinho, 9,90 kg O preço tá bom, hein? Achei aqui uma curvina por 19,50 O quilo Essa daqui tá dando 12,28 Um peixinho cai bem, né, pessoal? Então vamos levar essa curvina aqui Vou levar aqui também um macarrão parafuso Bota aí o macarrão Bota aí o macarrão Bora Vamos levar um molhinho de tomate Para botar no macarrão Uma E Vou levar aqui um alhozinho, né? E pronto Nossa cota tá batida Só não pode passar de 20 reais, hein? Vou levar aqui uma cabeça de alho Então vai ser macarrão parafuso Com um molhozinho de tomate Tomate E um peixinho no capricho Mudança de plano Vai ser frango com macarrão, galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos passar isso aqui Vamos ver se vai dar 20 reais Eita lasqueira Não pode passar de 20 E olha lá, galera 19 e 15 Ainda sobrou troco, hein? Vamos embora Vou pagar agora Vamos lá, hein? Saindo aqui do Costa Azul agora Já comprei as coisas aqui E quando chegar em casa Eu mostro para vocês direitinho Então vamos lá, hein? Vamos fazer o nosso almoço Com 20 reais Bom, galera Cheguei aqui do mercado agora Vou mostrar aqui para vocês, ó Macarrão parafuso Um molho de tomate E um quilo de coxinha da asa E uma cabeça de alho Para fazer o nosso almoço Então aqui, ó Vou mostrar a notinha Deixa eu focar aqui Ó Macarrão parafuso 3,98 Molho de tomate 1,39 Drumet 12,98 Que deu o quilo E o alho 80 centavos Total 19,15 reais Sobrou 85 centavos de troco Tá bom? Então Vou fazer o nosso almoço hoje Com apenas 20 reais E sobrou troco Lembrando que eu vou usar Um pouquinho do meu óleo, tá? Aí fica nesses 85 centavos Aí fica nesses 85 centavos Então vamos lá, hein? Vamos para o fogão, hein? Fazer o nosso almoço Dá para 3 pessoas comerem muito bem 3 a 4 pessoas Então vamos lá, hein, galerinha Acompanha o vídeo aí, hein? Bom pessoal, ó Já temperei frango Agora eu estou refogando ele Aí eu não mostrei passo a passo Porque eu já tenho vídeo no canal Ensinando como fazer frango cozido Então, ó Já coloquei ele para cozinhar aí Vou refogar bem Para depois de vir com o molho Então acompanha o vídeo aí, pessoal E também já coloquei o macarrão Para cozinhar Vou fazer um macarrão no alho e óleo Tá bom? Nós vamos fazer o macarrão No alho e óleo, tá? Vamos para ele Está cozinhando ali Agora nós vamos Finalizar o macarrão para cozinhar O nosso drumete já deu aquela refogadinha Já Forou bem E agora nós vamos colocar o molho de tomate E deixar ele cozinhar aí Então assim ficou o nosso almoço, ó Com 20 reais você consegue fazer um almoço delicioso Macarrão parafuso Um alho e óleo Um drumetezinho Com um molho de tomate Delicioso Simples E maravilhoso, pessoal Façam aí Ó Que delícia Agora é só Deliciar nessa maravilha E olha aí Quem vai degustar, hein? Meu marido, hein? Prova aí, amor É o que você está achando desse macarrão parafuso Com drumete ensopado Tá bom? Muito bom Tá aprovado? Aprovado Então é isso aí, galera A intenção do vídeo, pessoal É mostrar para vocês Que dá para fazer uma refeição Simples Saborosa Com apenas 20 reais Aí você consegue estar fazendo Só pesquisar aí direitinho Que dá para fazer um almoço delicioso Tá muito gostoso Muito bom Tá aprovado mesmo? Tá aprovado Então é isso aí, gente Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Obrigada por assistir o vídeo até aqui Que Deus abençoe vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Beijo Beijo Tchau